Meus amigos, vou ensinar para vocês aqui algo importante para a sua saúde, para você que tem problema de insônia, não dorme de noite, perde o sono, para você que tem dores na cabeça durante a noite, para as mulheres que durante a época de antimenstruação passam insuportáveis dores pelo corpo. Isso aqui é metade de uma maçã, está vendo? Uma maçã, você vai precisar de metade dessa maçã aqui, você vai precisar de um limão inteiro e também um quarto só de laranja. É isso mesmo, o segredo está aqui na laranja. Bom, você vai cortar a maçã em pedacinhos, vai cortar em pedacinhos, daqui a pouco eu vou deixar tudo cortado para não encumpridar o vídeo. Você vai cortar em pedacinhos, a laranja você também vai cortar em pedacinhos, e o limão você vai cortar em dois, espremer e colocar tudo dentro de uma vasilha com açúcar. Não é com água não, açúcar. E já eu vou mostrar para você e explicar os benefícios deste trio poderoso, libertador, curador e mais. É da natureza, gente. Isso aqui é saúde, isso aqui é vida, isso aqui é libertação. Vamos mostrar agora pronto e depois eu vou ensinar como você faz e que jeito você toma isso aqui. Muito bem, eu já cortei o limão, eu já cortei a maçã em pedacinhos e a laranja também cortei em pedacinhos. Você vai precisar de quatro colheres, quatro colheres assim ó, de açúcar. Quatro colheres bem cheias, tá? Você cortei o limão, como eu disse para você, eu cortei o limão. Aqui o limão já cortadinho. Cortei a maçã também. E espremi o limão, tudo aqui dentro. Você vai fazer isso aqui ó, você vai misturar tudo. Vai trazer ao fogo. É, o fogo, vai tacar no fogo. Muito bem. Aí, tacar no fogo. E deixa cozinhar, gente, deixa cozinhar isso aqui tudo por cinco minutinhos. Não precisa mais que isso. Cinco minutos você deixa cozinhar no fogo, deixa pegar fogo mesmo de verdade, tá? Eu só quero lembrar que não ponha água, não coloque água, tá? Começou a dar uma fervidinha, você começa a esmagar, esmagar as frutas que colocamos aqui dentro. A maçã e a laranja, que está misturada ao açúcar e ao limão. Deixa isso aqui ferver. Depois que começa a ferver, você vai deixar cinco minutos. Não é só cinco minutos não, é cinco minutos depois que começa a ferver. Vai tomar isso aqui ó, isso aqui é saúde para o corpo. Isso aqui é vida. Isso aqui é energia pura. Pura, tá? Toma. O horário que você quiser, você escolhe a hora que você quer. E você depois me diga. Se as dores sumiram ou não sumiram no seu corpo. Problema de TPM, dor de cabeça, insônia. Problema de dores no corpo. Isso aqui é cura total. Isso aqui é bênção de Deus na sua vida. Um remédio que você faz em sua própria casa. Se inscreve no canal. Aperte as notificações. E conte para mim aqui. Conte para mim. O que está acontecendo com você após você tomar isso aqui. O resultado, você vê praticamente dentro de dois, três dias. Você já começa a ver o resultado total disso tudo. Tá bom? Um abraço. E até o próximo vídeo. Olha, olha gente. Só não se esqueça. Não coloque água, tá bom? Depois você deixa esfriar um pouquinho. Toma e boa saúde. E tenha paz.